Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, assessoras e assessores. Deputada Renata, deputada Adriana, deputada Alana, deputado Rodrigo, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Tutuca, Jorge Felipe Neto. Passa-se a ordem do dia. Questão de ordem, deputado Jorge Felipe. Oi, opa, questão de ordem, presidente. Pedi a inclusão em pauta do projeto de lei 6177 de 2022 para a gente conseguir ajudar os nossos amarelinhos a passar essa dificuldade momentânea que estão passando no Estado do Rio de Janeiro, ajudar na renovação de frota deles, presidente. Tem pedido de urgência? Mas eu acho que eu já pedi para fazer mais cedo. Próxima terça-feira, salvo engano, dia 9, né? Estará em pauta. Obrigado, meu presidente André Ciliano. Senhor presidente. Deputada Renata. Muito rápido, senhor presidente. Só aproveitando aqui a carona do meu colega, pedi para o senhor ver a possibilidade de incluir dois projetos de lei na ordem do dia. Um é de projeto de lei 6158 de 2022, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual Bira Carvalho, em homenagem à comunicação da favela e da periferia, Bira Carvalho, um excelente fotógrafo, que trabalhou para dar visibilidade às favelas do Rio de Janeiro, tem exposições no mundo inteiro. Então, vale muito a pena reconhecer esse dia como o dia dos comunicadores e das comunicadoras faveladas. E o outro, senhor presidente, é sobre a obrigatoriedade das maternidades deixarem afixados cartazes sobre interesses das gestantes e puérperas com relação aos canais oficiais de denúncias sobre violência obstétrica. Esse é um projeto de lei também fruto de muito trabalho da comissão, do grupo de trabalho permanente da Assembleia Legislativa que acompanha o combate à violência obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que, em especial, foi criado a partir da nossa CPI feita nesta casa sobre a violência obstétrica ocorrida no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Então, só para salientar aqui esse pedido e a nossa presidenta da Comissão da Mulher, deputada enfermeira Rejane, daqui a pouco deve estar aqui, mas eu gostaria também de pedir à vossa excelência que incluísse, assim que possível, nas pautas da Assembleia Legislativa os projetos de lei que tange à luta contra a violência obstétrica. Passamos momentos muito difíceis no que tange aos direitos das mulheres gestantes e puérperas. a gente viu com assombro o estupro ocorrido no hospital em São João de Miriti e, assim, fizemos várias ações, desde respaldar o trabalho das enfermeiras que tiveram a coragem de denunciar aquele estupro no momento do parto de uma gestante, até outros temas tão relevantes para a vida das mulheres gestantes. Então, senhor presidente, vamos organizar a partir da Comissão de Defesa das Mulheres uma série de ações e fazer um levantamento dos projetos de lei que já tem na casa, que assegurem o direito das mulheres gestantes e puérperas a não serem vítimas de violência obstétrica. Muito obrigada, senhor presidente. Ok. Depois vai chegar aqui em minhas mãos os dois pedidos. Anuncio em questão de ordem, deputado Rodrigo Bacelá. Senhor presidente, nobres deputados presentes aqui no parlamento, nobres deputados no sistema online conosco, servidores dessa casa. Senhor presidente, eu queria usar alguns minutinhos do início dessa plenária, tendo em vista as últimas matérias que envolvem o nosso governo, em especial, atenção à questão do CEPERJ. E muito salutar de estar aqui presente na Casa Oxo, acho que até em maior número, a oposição, os deputados que fazem de verdade a fiscalização, o munos público que é ser deputado, aqui presente, para dizer com muita tranquilidade, senhor presidente, a gente não poderia ficar calado e pedir, deputado Luiz Paulo, o senhor que é uma pessoa que eu nunca neguei, que é um grande espelho, uma grande referência desde minha chegada aqui nessa casa, que possamos apenas ter o zelo de investigar, de auditar, de levantar informações, assim como é o papel princípio da imprensa brasileira, assim como é o papel princípio dos órgãos de controle do Estado, como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, entre outros, para que a verdade seja apurada, mas sem levar em conta, nesse momento pré-eleitoral, de escolhas partidárias. A gente tem que saber separar, senhor presidente, o joio do trigo para fazer, deputado Mink, com que o cidadão de bem na ponta, na comunidade, lá no interior, lá no sul fluminense, não pague a conta de espetáculos midiáticos, senhor presidente. A gente vem de uma recessão gravíssima no país como um todo, a gente vem pós-Covid, em que o número de desempregados no país cresceu absurdamente, a fome assolou por muito tempo, muitos estados dessa federação. E com muito orgulho, eu posso falar aqui em nome do nosso governo, e falo aqui com muita tranquilidade em nome do governador Cláudio Castro, deputado Jorge Felipe, que tive o orgulho de ser escalado ainda marinheiro de primeira viagem, na minha primeira oportunidade como parlamentar nessa casa, para ser secretário de Estado e Governo. E sem contar muita história, senhor presidente, André Siciliano, que além de presidente, é meu amigo particular, é uma pessoa que me deu tamanho, que me deu notoriedade aqui nessa casa desde minha chegada, do quanto eu tenho um grande valor de berço, que é trabalhar, que é não contar história para a população, que é não antecipar debate eleitoreiro para essa casa. Infelizmente, nos últimos anos, a gente se acostumou que o debate político não se faça mais por benfeitorias, por números, e sim por fake news, por porradas, por bacharias, por quem foi preso, deixou de ser preso, quem está indiciado, etc e tal. Eu venho, apesar de estar no meu primeiro mandato, deputado Mink, do tempo em que o orgulho do político era falar o que eu fiz, o que você fez mais do que eu, e o debate era no bom sentido. Mas a gente tem que se adaptar à nova era, à nova realidade. Então dizer aqui, deputado Jorge Felipe, que a oposição, em especial a imprensa, que tem que fazer o seu papel, sim, de investigar, de levantar informação, também o faça para o bem. Também o faça para o bem. Quero parabenizar aqui o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quero parabenizar aqui o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque não tem se deixado politizar. Investiguem, vão a fundo, vão sim. Esse é o dever e o papel principal do Estado. Só não podemos viver aqueles tempos do ex-juiz Sérgio Moro, de atropelos, de baixarias, usando o Poder Judiciário. Então aqui parabenizo todos os órgãos de controle, e não podia deixar de falar do governo, que eu tenho orgulho de participar ainda hoje, como aliado, como líder desse governo, porque de 10 anos para cá nunca se viu fazer tanto pelo Rio. Com todas as críticas, deputada Mata Rocha, com todos os erros, porque somos de carne e osso, erros acontecem, acontecem sim, Marquinhos. É tudo uma rapaziada, na média de 40 anos de idade, até ontem, deputada Lana. Cláudio Castro era apenas um cantor da Igreja Católica, um missionário da Igreja. E do dia para a noite, mesmo sem pedir para ser vice-governador, virou governador do Estado do Rio. Deputado Bacelar era um servidor do Tribunal de Contas, que foi se arriscar na atividade que muito amo, que é a advocacia, querida Renata. E só Deus sabe o que eu tive que enfrentar para sair lá da roça, como saí com muito orgulho e consegui um lugarzinho ao sol aqui, no centro do Rio, trabalhando através do meu esforço. Tenho muito orgulho, Ferreirinha, de estar deputado, não tenho vergonha de falar que sou político, porque vivemos tempos nesse Estado que o dinheiro rolava solto na sacola, que muitos governadores foram presos, infelizmente, e não me vanglorio por isso, não, porque isso faz o Estado Democrático de Direito sangrar. Fazer um impeachment, como a gente fez, de um debilóide ladrão de hospital de campanha que agora está me atacando, para mim é elogio, Alana. Para mim é elogio. Eu que saí da roça com três anos, ser criticado por um debilóide ex-juiz daquele, que passou aqui e roubou, igual um cego, a torto direito, para mim é elogio. Para mim não é demérito, não. Meu filho às vezes me liga, porque mora bem longe de mim, e fala, papai, o que é isso que está no jornal? É a política, meu filho, atual, faz parte. Não tenho medo de crítica, não tenho medo de imprensa, não tenho medo de porrada, porque eu não sou o ladrão. Se o pecado do governo é gerar emprego, é levar comida para a boca de quem precisa, me condenem, que eu prefiro ser condenado a continuar político. Então eu precisava fazer esse testemunho aqui, para que não só a oposição, como os órgãos de controle, tem apenas sensatez na atividade que é fiscalizar, e que devemos fazer. Eu, inclusive, que sou líder de governo, não devo abrir mão dessa finalidade, que é nos investigar a si mesmo. Não tenho pena não, doa quem doer. Se eu fizer de sacanagem, deputado Carlos Macedo, que eu seja punido, mas vocês não vão me ver fazendo sacanagem, que muitos fizeram, inclusive conterrâneo meu, levando sacola de dinheiro para casa, se enriquecendo, botando um para atacar o outro. Isso eu não faço. Graças a Deus, eu estou experimentando a atividade parlamentar. Uma hora não vou estar mais aqui, mas vou levar o respeito de cada um de vocês aqui. Renatinha sabe o quanto eu sei dividir que você é PSOL, e eu estou do lado de cá, que a gente vai precisar pisar no pé do outro, mas que eu posso torcer para o Flamengo, você para o Vasco, e a gente tomar uma cerveja junto, a gente brincar, a gente visitar a casa um do outro, sem misturar as estações. Então, assim, eu não podia deixar de passar, Jorge Felipe, dizendo que é um governo de apenas 23 meses. Teve muitos que ficaram aí 10, 15 anos de poder. Nós temos 23 meses. Em 23 meses, esse capial aqui junto com o governador, teve a oportunidade, mais do que duplicar o segurança presente, de duplicar a lei seca, de implementar o RJ para todos, que tem mais de 700 mil atendimentos, mais de 8 mil acolhimentos no Hotel Acolhedor, mais de não sei quantas mil abordagens sociais, e tantos projetos foram bem feitos nesse Estado. O esporte presente, que eu aqui clamo, Tutuca, deputado Quinoploque, que chame a atenção do Ministério Público, coloca o GAECO, coloca o GAOCRIM, coloca todo o efetivo, mas não vai de colete não, deputada Marcos. Deputada Mônica, vá disfarçado, vá com câmera e vê se não funciona. Vê se a gente não está no morro, por cada núcleo, atendendo pelo menos 100 crianças adolescentes. São quase 100 mil crianças adolescentes e idosas atendidas através do esporte presente. Agora, se um infeliz, deputado Adriana Baltazar, não vai trabalhar, é humanamente impossível a gente controlar isso. Eu não posso, na figura de quando fui secretário de Estado, de Governo, saber que o médico está faltando no plantão dele no Hospital Público, lá em Nova Iguaçu, eu não consigo ver isso. Se eu não tiver quem denuncie, se eu não tiver quem me mostre. E aí, uma vez denunciado, se a gente não fizer o dever de agir, a gente está prevaricando. Aí eu entro no bolo. Fora isso, não tem como. Eu tenho que ter essa troca, que muitas das vezes, vem das senhoras que fazem uma bela oposição nessa casa. Então, eu estou só chamando a atenção, estou vendo o deputado Kinoploch ali. Não tenha vergonha, meu irmão, esse tempo de denúncia anônima acabou no Brasil. A pessoa que quer denunciar, olha no olho. Tem que ter mensagem, tem que ter gravação, tem que ter prova. Porque no Estado Democrático de Direito, não se admite mais, senhor presidente, acusar as pessoas, faltando 60 dias para um pleito eleitoral, deputado Kinoploch, sem ter uma prova, isso é inadmissível. O ônus da prova, desde o tempo que eu aprendi a me apaixonar pelo direito, cabe a quem acusa, e não de quem é acusado. Então, que fique bem clara a defesa que faço do governo que eu tenho orgulho de ter participado com todos os erros que ele cometeu nesses 23 meses à frente do Estado. Garanto que numa balança, gente, assim como é a balança do bom direito, eu tenho certeza, Renato, com a minha consciência tranquila, que a gente acertou muito mais do que errou. E que muito pobre, em especial, está sendo atendido com esse brilhante projeto que, infelizmente, a imprensa tenta denegrir. E eu clamo a atenção de todos os órgãos de controle, para finalizar, senhor presidente, de toda a bancada de oposição, para que a gente, repito, saiba separar o joio do trigo para não prejudicar a pessoa de bem que é atendida nesse belíssimo programa. Basta as senhoras fiscalizarem, passarem, perguntar e ver com próprios olhos de vocês. Ao ponto da gente precisar crescer. Tem núcleo que atende 200 crianças de vez, e isso é humanamente impossível, Ferreirinha, se controlar. Atender 200 crianças num espaço de campo de futebol. E aí, com todo o zelo que a gente tem que ter com a administração, por muito tempo a gente falava, não dá para crescer mais o programa. Chegou um tamanho que não dá mais, a gente tem que ter responsabilidade. É claro, vai ter acusação, vai ter uma falha, vai ter um infeliz que não vai trabalhar, e a conta é sempre do governo, faz parte. A crítica da oposição, o trabalho que vocês têm que fazer da eleição. Mas aqui finalizo, senhor presidente, conclamando mais uma vez, com todo o carinho, que apenas não deixem que um programa, como tantos outros importantes que estão à frente do Estado, que estão fazendo a comida, chegar na mesa de tanta gente que precisa ser maculado por palanque eleitoral, por palhaçada de acusações apócrifas. Então, quero agradecer, presidente, pelo espaço que o senhor me concedeu. Fica aqui essa defesa e finalizo, senhores deputados, com todo o respeito que tem individualmente a cada um aqui. Vamos investigar, vamos monitorar, sim, mas não pode a imprensa, não pode os órgãos de controle ter palanque eleitoral, pelado. Eleição é com isenção, é igual você vai na urna, você não pode ir pressionado, você tem que ir por livre e espontânea vontade de votar. E eleição se discute a partir de 16 de agosto. Então, clamo e finalizo que vocês apenas tenham carinho de entender de quem está sendo atendido lá na ponta, de quem está sendo empregado, de quem precisa, porque o Rio de Janeiro viveu 10 anos de ostracismo. E hoje a gente tem conta no azul, hoje a gente tem canteiros de obra absurdo por tudo que é lado sem distinção, hoje a gente tem investimentos milionários, na saúde e em tantas outras áreas. E aí, repito, com erros ou acertos estão sendo feitos com muito trabalho. E já falei para o governador para finalizar, podem falar o que quiser. Até 31 de dezembro, quando eu concluir o meu mandato, se Deus permitir, o Bacelá, que vocês conhecem aqui, desde o primeiro dia, é sempre um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. É isso que eu me preocupo, é isso que eu tento orgulhar meu pai, meu filho, e minha família trabalhando, sem contar a história para ninguém, muito menos metendo a mão no bolso dos outros. Então, hoje acordei, por exemplo, com a capa da UOL dizendo que tem um funcionário que está acusado de ganhar 122 mil e se trabalha ou não. Graças a Deus, a acusação é essa, apurar se ele é fantasma ou não. Porque até bem pouco tempo, eu via todo tipo de corrupção na capa do jornal, que a brincadeira começava de 200 milhões para cima. Então, tenho muito orgulho de fazer parte do governo que a grande dúvida é se um funcionário que ganhou 122 mil ao longo de mês é fantasma ou não. Então, assim, defendo o governo aqui com todo o carinho do mundo porque sei o quanto a gente tem se dedicado. Então, parabéns, governador Cláudio Castro, parabéns a cada colega deputado aqui, quer seja da bancada governista, quer seja da oposição. Porque esse é o papel de cada um aqui individualmente, só zelando sempre pelo bem comum. não prejudiquem as pessoas de bem que precisam. Por favor, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz, não vamos abrir esse debate aqui. Pela ordem, senhor presidente. Um minuto, por favor. Quero coadunar com a fala do deputado Bacelar que fez um trabalho esplendoroso à frente da Secretaria de Governo e o bairro de Bangu no qual eu milito. Somos testemunhas vivas do quanto esse cara trabalhou, do quanto o deputado trabalhou para efetivamente resolver os problemas da população. E aqui quero citar alguns, deputado Bacelar. O segurança presente que ficou sob sua orientação e gestão em três anos reduziu drasticamente os números de Bangu que era top 3 em todos os índices criminais. A gente conseguiu reduzir 80% dos crimes comuns na região da Grande Bangu. O esporte presente, eu me coloco aqui, inclusive, à disposição para andar randomicamente por todos esses núcleos com qualquer deputado, com qualquer comissão que seja, porque via concepção ali ao lado do secretário, do então secretário Bacelar, de como foi feito com seriedade, buscando justamente dar um norte na disciplina, gerar uma comunhão entre as pessoas, entre as comunidades, gerar efetivamente uma saída para muitos jovens que de outra forma estariam sendo adotados por quem não tem compromisso com um bom caminho no meio da rua. Então, presidente, também por amizade, retidão e gratidão ao governador Cláudio Castro que me permitiu formular uma parte do Pacto RJ hoje, o maior programa de infraestrutura do Rio de Janeiro, que a gente viu aqui na Assembleia, todos nós participamos da reconstrução em 23 meses de um Estado que hoje, o governador Witzel, tinha deixado um colapso nas contas públicas, a gente não ia ter salário em dois, três meses, a gente não ia ter a recuperação fiscal mantida, a gente estava rompido com o governo federal, rompido, o governo do Estado não tinha menor diálogo com a Assembleia Legislativa, com os prefeitos, o transporte, supervia, metrô, os trens, os intermunicipais, ônibus, todos os modais à beira do colapso, a segurança pública à beira do colapso, enfim, a gente efetivamente viu uma melhora no Rio de Janeiro. Governo bom não é aquele, deputado Luiz Paulo, que não erra, deputado Val, o governo vai errar, porque o governo é feito de humanos e a gente tem que ter a capacidade de corrigir os nossos erros. Governo bom é aquele que não tem compromisso com o que há de errado. Então, presidente, eu quero fazer aqui uma pontuação firme do quanto foi o governo e não a justiça que primeiro determinou a suspensão dos pagamentos e auditoria de todos os contratos determinados do CPERJ. Isso é uma demonstração ilibada de que está no rumo de corrigir eventuais e pontuais erros que possam ter acontecido. Parabéns pela fala, deputado Bacelar, e espero que isso toque o coração dos parlamentares. Depois de cinco ex-governadores presos e um quase, a gente quer que o Estado do Rio de Janeiro continue a se desenvolver, combatendo a fome, o desemprego, a miséria e voltando a estar nas páginas políticas como estamos hoje. muito obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo, eu peço só que possamos ser breve. Senhor presidente, tentarei ser breve, apesar dos meus antecessores terem sido absolutamente longevos nas suas falas. Primeiro, deputado Bacelar, vossa excelência é formado em direito e eu sou formado em engenharia. E claramente o que é o controle externo da administração pública. E o controle externo da administração pública passa pela atuação de diversas instituições. A primeira delas é o parlamento. A segunda delas é o Tribunal de Contas do Estado e a terceira delas, entre outras, é o Ministério Público Estadual. Quando essas denúncias sobre o CEPERJ, senhor presidente, começaram a vir à tona, estávamos em recesso. Não podíamos ainda atuar. Mas tem aí o sistema de informações gerenciais que nos permitem todos os tipos de consulta. Dito isso, senhor presidente, o Tribunal de Contas fez uma auditoria em um, uma área de atuação do CEPERJ, especificamente de esportes, e verificou, está escrito na auditoria, eu ali, mais de uma vez, um mar de irregularidades e solicitou a imediata suspensão cautelar desses procedimentos. Até aí, estávamos em recesso. o Ministério Público, com respaldo na auditoria do Tribunal e com outras investigações e outras denúncias veiculadas pela imprensa e não pelo Parlamento, entrou no domingo passado no Tribunal de Justiça com um pedido de medida cautelar extremamente bem fundamentado para suspender especificamente esse contrato. Senhor presidente, e na raiz disso tudo, está um decreto do governador que, de março de 22, que revogou o decreto de 2010, que eram cinco artigos que davam as atribuições genéricas do CEPERG e editou um decreto com 69 artigos, um deles revogando o anterior, praticamente dizendo o seguinte, a CEPERG hoje é a grande gestora do Estado. No meu entendimento, um decreto ilegal, que usurpa funções de outras secretarias criadas por lei. E sabe quantas secretarias estão contempladas nesses convênios? Seis secretarias, não é uma, não, seis, e duas instituições do Estado, a Jusserja e a Codim, Jusserja e a Codim. As secretarias são casa civil, governo, esporte, trabalho, cultura e desenvolvimento econômico. Este decreto está dando base a tudo isso que tem acontecido. o que fizemos, senhor presidente, na atribuição constitucional de sermos membros do controle externo que deve fiscalizar o poder executivo. Reunimos hoje a comissão de tributação com seis presentes, eu, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro, deputada Zeidã, deputado Alexandre Freitas e deputado Elomar Coelho e aprovamos remeter o ofício ao Tribunal de Contas do Estado para que ele audite não somente o convênio com a Secretaria de Esportes, mas que audite os 20 convênios que já encontrei e programas arrolados e em andamento pela CPS, senhor presidente. E mais ainda, no dia de hoje, eu, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque, protocolamos na nossa missão constitucional de controle externo da administração pública, protocolamos um PDL, um projeto de decreto legislativo visando caçar este decreto do governador que está arrimando toda essa conturbada gestão que envolve 18 mil contratações e no sistema de informações generenciais, parcelas significativas, é como fosse lá no Congresso Nacional. São gastos secretos, porque não se tinha acesso ao que estava escrito e o que está acontecendo, ao contrário do que determina o artigo 37 da Constituição Federal. Então, eu queria só dizer ao deputado Bacelar que o parlamento fluminense está agindo estritamente nas suas funções constitucionais de controle externo. Além do mais, senhor presidente, o deputado Bacelar sabe melhor do que eu, a oposição aqui não tem mais do que 18 parlamentares e a base do governo 52, 52 membros. Então, estou dizendo isso porque compete a nós fazer esse trabalho, até porque não há gestão que possa dar certo sem oposição, não pode ser gestão que dê certo sem oposição, mas temos tido o devido cuidado nos nossos pronunciamentos, nos documentos que expedimos, nós não estamos nominando ninguém, a gente está mostrando claramente as irregularidades que estão sendo praticadas. Os programas sociais são muito importantes, aprovamos aqui, e o senhor sabe que eu lutei por isso, projeto de vossa Alceria, vossa excelência, deputada André Ciceliano, supera a Rio. Quando o governador mandou aqui o projeto para ampliar o Vale Gás, subimos aqui, discursamos a favor e votamos favorável. Somos favoráveis a qualquer ação que minore a fome da população e diminua, e diminua fortemente o grande abismo social que nós vivemos, senhor presidente. Mas, não vamos abrir mão no nosso mandato que irá, não termina em 2 de outubro, vai até 1º de fevereiro de 2023, até lá, cumpriremos um dos atributos maiores que nos compete enquanto poder legislativo. Fiscalizar o poder executivo na nossa função de controle externo. Estamos aqui também, somos seguramente, não o primeiro, mas um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. e assim continuaremos ao longo de toda a campanha eleitoral aqui no parlamento de forma presente e atuante, porque o mandato parlamentar vai até 1º de fevereiro de 2023 e eu também me orgulho de ser um parlamentar presente e que atua dentro das normas constitucionais e infraconstitucionais fiscalizando o poder executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, antes de conceder aqui a palavra para o deputado Serafim, toda vez que temos uma questão de ordem, é uma questão que trata do mesmo tema, uma pessoa que possa fazer o contraditório. Eu concedi o deputado Jorge, deputado Luiz, vou conceder agora breve, por favor, deputado Flávio Serafim. senhor presidente, eu vou ser breve, mas eu como um deputado que fez uma denúncia ao Ministério Público sobre essa situação desses diferentes projetos intermediados pelo Cperd e que no período de um ano viram o orçamento do Cperd se multiplicar por mais de 20, não podia deixar de me pronunciar. há cerca de quatro meses atrás eu recebi um telefonema de bancários do Estado do Rio de Janeiro que me falaram o seguinte, deputado Serafim, a gente está vendo alguma coisa muito estranha acontecer nas agências bancárias do Estado. É um movimento de dinheiro, de ordem de pagamento na boca do Caixa que a gente nunca teve igual. As agências estão ficando lotadas, tem muito dinheiro da educação, a gente pergunta o que é para quem está recebendo e as pessoas não sabem dizer nem qual é as suas funções. Eu anotei aquela denúncia, guardei e comecei a tentar investigar. Não consegui juntar elementos de prova, entrei no sistema, como não sou de fazer acusações que não têm fundamento, guardei aquela informação. Até que eu ouvi que estava acontecendo um projeto esportivo em que deputado, vereador, prefeito, todo mundo estava indicando gente para fazer parte desse projeto sem processo seletivo de escolha para os profissionais que iam trabalhar, sendo contratado diretamente pelo governo. Comecei a procurar informações e tive muita dificuldade de encontrar informações no sistema. Por isso, não dei prosseguimento ainda à denúncia. Até que o jornalista Rubens Berta sistematizou uma série de informações e fez uma denúncia através do site do UOL. Aí as peças começaram a se encaixar e aí eu sistematizei uma denúncia com esse conjunto de informações, encaminhei ao Ministério Público pedindo investigação. aí eu quero dialogar com o deputado Rodrigo Baccellari, com o conjunto dos deputados, porque a administração pública, o princípio da transparência, ele é um princípio irrevogável, que não pode nunca ser desconsiderado. E é inadmissível que a gente tenha no nosso Estado um projeto que multiplica por mais de 20 vezes o orçamento de um órgão que não tenha as informações disponíveis com transparência. Porque se cada um soubesse onde trabalha cada núcleo do projeto esportivo, a gente teria como ir lá e fiscalizar. Esse projeto existe ou não existe? Esse projeto, esses funcionários estão trabalhando ou não estão trabalhando? Se tivesse disponível onde cada pessoa de cada agência ligada à Secretaria de Trabalho está trabalhando, vai lá, se fiscaliza e se faz o seu trabalho. Quando isso não está disponibilizado, o princípio da transparência está sendo rompido. E aí, a gente não sabe se o trabalho está sendo feito, se não está, qual é a dimensão, qual não é. E aí, eu chamo a atenção um projeto que, um projeto não, uma forma de operação de contratações no Estado que de um ano para o outro ultrapassaram 400 milhões de reais. O deputado Serafim me concede a parte? Vou te conceder assim que eu concluir meu raciocínio. Então, é evidente que esse processo exige fiscalização de quem trabalha pelo zelo do dinheiro público. Eu vou dar um exemplo. 60 milhões de reais que estão sendo contratados pela CEPERD teriam saído da educação. Eu visito escolas do Estado do Rio de Janeiro toda semana. Estou em contato com diretores, com professores. 60 milhões de reais numa realidade de mil escolas durante cerca de seis meses. Cada escola deveria estar recebendo em projetos mais de 10 mil reais por mês. E eu te digo, tem escola que está recebendo? Tem. Agora, todas as escolas estão recebendo? Não. Então, 60 milhões de reais, isso não está chegando no som da escola. e dinheiro da educação, ele não pode ser destinado a ações que não estejam vinculadas ao processo educacional. Eu quero saber para onde está indo. Estou investigando, não estou conseguindo ter acesso às informações, pedir que o Ministério Público desse continuidade às investigações. Estamos juntando um conjunto de questionamentos para também encaminhar o Tribunal de Contas do Estado. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, é que hoje se faz esse debate sobre o CEPERD porque foi estruturada uma forma de contratação de pessoal e de desenvolvimento de projetos que não garantiu o direito à transparência, não só para que os deputados pudessem acompanhar, como fiscalizadores que são do Estado pelo poder popular concedido através do voto, mas que o conjunto da sociedade não pode acompanhar e isso é um princípio da administração pública. Então, senhor presidente, o que eu coloco aqui para o conjunto dos deputados e deputadas é que há necessidade sim de ter mais transparência especialmente nesses projetos vinculados ao CEPERD. Se o governo considera que está sendo injustamente acusado pela mídia, dê transparência, diga onde trabalha cada um dos funcionários porque se a gente pega os servidores públicos, a gente entra na folha, isso está claro, onde cada um trabalha, qual é o órgão de lotação de cada um e é possível fiscalizar. agora esses projetos foram estruturados não garantindo nenhum princípio básico de transparência. Se foi essa a intenção ou não foi, cabe ao governo responder porque deveria ter feito com transparência desde o início. A gente não está aqui para julgar a intenção, a gente está aqui para fiscalizar o dinheiro público e aí cabe ao governo garantir essa publicização dos gastos sim antes de fazer porque o princípio da administração pública é diferente do princípio da administração privada. A transparência tem que estar clara, nenhum ato pode ser feito sem ter base na legalidade e sem garantir que o conjunto da população possa acompanhar o investimento do dinheiro público. Para encerrar, deputado Rodrigo, vamos à pauta. Só pedindo uma parte ao deputado Flávio Serafim, eu queria começar só de fazer uma indagação. O senhor está sugerindo, então, que a gente dispense quase 8 mil profissionais e pare de atender 100 mil pessoas? É a primeira pergunta que eu quero lhe fazer. Não, olha só, Flávio, Flávio, um instante, por favor. Por favor, Rodrigo, 20 segundos para encerrar. Então, só para dizer isso, senhor presidente, eu acho que o companheiro Flávio é quem respeita, respeita o brilhante papel de oposição, chegou até atrasado na sessão, de repente não acompanhou eu falando para todo mundo. Que não se abra mão do dever de investigar. Todos os seus colegas, em especial de sua bancada, ouviu quando eu falei. Mas que faça com zelo, com responsabilidade, sem jogar para a plateia, que por trás de toda política tem pessoas de bem, que não tem nada a ver com a briga nossa se um é Lula, se o outro é Bolsonaro, se o outro é quem quer que interesse. Foi isso que eu fomentei aqui desde o início. Se tem escolas, Flávio, que não são atendidas, você me procura tantas vezes aqui para fazer acordo, você nunca fez essa reclamação para mim, nem enquanto eu fui secretário de governo, nem enquanto líder aqui embaixo. Meu irmão, tem X escolas aqui que não estão sendo atendidas e me deu o direito de eu te provar com X período de tempo se eu resolveria ou não. Então, assim, legislar para aquilo ali, Flávio, é muito fácil. Ser pedra é a coisa mais fácil do mundo, difícil é ser telhado, difícil é parar de contar a história para os outros e ir lá para dentro esquentar a bunda no palácio e fazer pelos outros. Vai fazendo. Ordenar a despesa, meter sua caneta e seu CPF ali, meter a cara na reta, ser questionado, ser questionado pelos pares. Fazer política não é brincadeira, não. E o governo tem feito. E só para a tua ciência. A gente tem um caso emblemático de uma coisa que eu não sei se o senhor tem ciência do que é, que se chama RPA, pagamento por RPA. que durante mais de 20 anos foi questionado pelo Tribunal de Contas do Estado e que agora, depois de duas décadas, o Tribunal de Contas pela primeira vez enfrentou esse problema, regulamentou, mandou regularizar depois de 20 anos, o senhor Flávio. Enquanto um monte de município do Norte e Noroeste em especial brincou de ganhar a eleição assim, triplicando, triplicando, triplicando. E ordem de pagamento não é legal, não. A transparência que a Constituição exige, perfeita, tem que ser dada assim. Mas ontem, por exemplo, não avançando no julgamento, quem sou eu, um fedelho do direito, mas até a decisão da eminente juíza da 15ª Vara extrapolou, porque ela manda liberar o CPF das pessoas. E isso é vedado por lei. Pelo sigilo de informação, o CPF, não. Lista nominal, sim. Então, assim, para você ver que até magistrado erra, meu irmão. Quem dirá nós de carne e osso tentando fazer o bem para a população? Então, é só isso, presidente, que eu queria concluir dizendo que a gente está informando, não está se negando, está tudo entregue na Justiça e ordem de pagamento, deputado Flávio, só para fechar o raciocínio, acontece no Estado há mais de 30 anos, desde a extinta no Zeg. Sempre existiu. E nós temos prova nos autos, o que a gente tem que provar é nos autos. A gente está sendo questionado, então você reprova nos autos. De diversos e-mails para a instituição bancária pedindo que, se regularizasse, o pagamento fosse feito em conta bancária. Até que, 20 dias antes da matéria explodir na televisão, o secretário Nicola, que a gente fez uma reunião para o Nicola, não importa, ou não vai pagar ou joga nos peitos da instituição bancária. E oficiou e falou, nós não vamos pagar se não for, se cada prestador de serviço que passou num processo seletivo, deputado faz indicação, não, Flávio. Concluiu, deputado. O que eu faço é, o cara, estou sabendo que tem uma vaga no esporte presente, vai lá no CPEJ, tem um processinho lá. Se você passar, paciência. Vocês sabem que tem um caso emblemático aqui no estado do Rio, de uma, para concluir, Flávio, de uma menina, que até me fugiu o nome, do RJ para todos, e isso a televisão, Renatinha, não mostra, ninguém aqui fala. Ela estava, querido amigo Valdeck, na Avenida das Américas, com três crianças e um cartaz na mão, logo quando eu assumi a secretaria de governo e lá estava, não estou pedindo comida nem esmola, eu quero trabalhar. E eu falei, qual o seu grau de escolaridade, minha filha? Baixei o vidro do carro e ela falou, tem um segundo grau completo. Eu falei, você acha que tem condição de passar no processo seletivo, numa entrevista? Tenho. Liguei e falei, vai lá no CPEJ que eles vão te atender. Pergunta lá se algum dia eu pisei no CPEJ na minha vida, se eu sei andar naquele lugar, mãe. Ela foi lá, passou pelo mérito dela, é uma das melhores funcionárias do RJ para todos do Estado. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Eu não sei o nome dela sequer. E eu não sei o nome dela sequer. Por favor, por favor. Então, só para concluir dizendo isso, vamos fazer política, vamos fazer eleição, vamos investigar. Bacana, meu irmão, é seu dever, você é da oposição, eu respeito demais. Só apenas repito para concluir, deputado Flávio, não faça as pessoas de bem que trabalham, que praticam os exercícios, que participam disso, que não são tragados para o tráfego, tanta criança atendida nesse Estado, ser exilado, voltar para a pobreza por conta de plataforma eleitoral aqui dentro. Só isso. Muito obrigado pela parte. Bom, senhor presidente, então, só para fechar e responder essas questões que o deputado Rodrigo Bacelar trouxe, se as pessoas, por ventura, venham a ser desligadas do projeto, é porque o governo fez sem dar transparência, sem garantir que essas contratações não fossem questionadas juridicamente. porque eu cheguei um pouco depois do início da sessão, mas ouvi a fala de Vossa Excelência, porque eu estava vindo da UERJ, justamente numa reunião com a UERJ, com a Secretaria de Educação, sobre a coordenação do projeto Mães, que é um outro projeto do governo do Estado que eu estou fiscalizando como fiscalizo todos. Então, eu estava justamente cumprindo o meu papel de fiscalizador. E, assim como eu coloquei, recebi as denúncias, fui juntando as informações, até encaminhar uma representação ao Ministério Público por considerar que, com os instrumentos que eu tenho à disposição do meu mandato, não estava conseguindo aprofundar as investigações, encaminhei ao Ministério Público que tem outros instrumentos investigativos. Então, se há a possibilidade, hoje, desse projeto ser interrompido, de ser suspensas as contratações, é porque o governo contratou mal, não deu transparência, não fez da maneira que devia ser feito. Então, não venha colocar em cima da imprensa, em cima de quem está fazendo o seu papel de fiscalização, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, sejam outros deputados, a responsabilidade por isso. Como eu coloquei, se estivesse lá no site da transparência, se estivesse lá no site do governo, onde está cada projeto esportivo, em quais unidades escolares estão esses projetos, estão custando 60 milhões de reais do dinheiro da educação pública, no momento que as crianças estão passando fome na escola, porque o dinheiro para pagar duas alimentações é R$ 1,12, para pagar café da manhã e almoço, eu estou há seis meses cobrando da educação a correção desse valor, aí tem 60 milhões de reais indo para um projeto, que eu vou num monte de escola e não vejo o projeto. Aí eu tenho que começar a procurar agulha no palheiro, saber qual tem, qual não tem, sem saber com qual informação que vai ser cruzada. Então, a obrigação da transparência do governo, que está gastando mais de R$ 400 milhões nesse projeto, nesse Estado, que enfrentou tanta dificuldade, passou dois anos atrasando o salário, eu concluo falando isso, R$ 400 milhões sem transparência não pode ser gasto se considerando que está fazendo uma coisa normal, tem que ser dado transparência, porque é o que o governo está fazendo ao inflar esses gastos, ao fazer essa gastança sem transparência, é criar o caminho para que a gente volte para o buraco. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão, única projeto de lei número 5645, de 22 de Autoria dos Deputados, Brasão e Dr. Serginho, que dispensa da bistoria do Detran RJ os veículos destinados a aluguel de uso particular movido a GNV, gás natural, na forma que menciona. Parecidos da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transporte favorável, de orçamento favorável. Relatores, os deputados Rodrigo Bacelar, Dionísio Lins e Luiz Paulo, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte e da Comissão de Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, senhores deputados, parecer é favorável às emendas de plenário, favorável às emendas número 3, 4 e 11, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 12, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2, 5, 8, 9, 10 e 15, prejudicadas às emendas de número 6 e 14 pela aprovação da emenda número 3, número 7 e 13 pela aprovação da emenda número 4, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Sr. Presidente, neste caso específico, deputado Luiz Paulo, de oposição, acompanha o relator. Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Alexandre Quinoa Ploque, deputado Alexandre Quinoa Ploque, deputado Heliomar Coelho. Parecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Heliomar Coelho. O parecer continua favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que... Perdão. Em votação, o projeto 50... 5.645, o substitutivo é produzido pela Comissão de Constituição e Justiça, que a presidência já deu forma final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Senhor presidente, voto contrário da bancada do PSOL, com a preocupação, inclusive, com a segurança. Na última semana, a gente teve aqui no Estado do Rio de Janeiro a explosão de um carro no abastecimento ali do GNV. Foi uma situação muito complicada e a gente viu pelas câmeras, estamos aguardando as inspeções da Polícia Civil, mas vimos que alguma coisa, em termos de segurança, foi dispensada. Então, a gente ficou muito preocupado porque esse projeto também suprime algumas regras de segurança. Então, nesse sentido, o nosso papel de fiscalizador e fiscalizadora também é assegurar a possibilidade de acidentes gravíssimos não ocorrerem com a perda, inclusive, de uma vida aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Senhor presidente. Deputado Luiz. Quando demos aqui o parecer na CCJ, nós refletimos sobre a questão dessa explosão, senhor presidente. Refletimos muito. E, exatamente, o carro explodiu sob a vigência da atual fiscalização. Porque nada ainda foi mudado. Todas essas propostas estão no papel. E a explosão exatamente se deu com as regras hoje vigentes. O que se tenta aqui é facilitar, desburocratizar e dar celeridade às pessoas que precisam de seus veículos, principalmente com GNV, para prestar serviços. E, como toda atividade profissional, tem muitos que não cumprem as regras vigentes e se descuram. E, com isso, vem o acidente. Também temos a mesma preocupação, mas só lembrar que a explosão aconteceu com as regras vigentes. Olha só. Presidente, só para esclarecer uma coisa sobre esse tema, porque, justamente, com a mesma preocupação, eu tinha feito emendas para que os incisos 3 e 4 do artigo 1º fossem suprimidos. O que efetivamente aconteceu, porque, justamente, para evitar que haja uma conversão do carro para a GNV, a gente não sabe em que condições isso é feito. Então, justamente, o inciso 3 e 4 do artigo 1º, o texto original, foram suprimidos por emenda que eu fiz, com essa mesma preocupação que a Renata levantou, que é muito pertinente. vai autógrafo, PL, saudar os alunos profissionais do curso de turismo do Colégio Estadual Prado Júnior, aqui nas galerias. Sejam bem-vindos. Em segunda discussão, redação do Vence da CIM emendado, projeto de lei 5909, de 22, de autoria dos deputados, Adriana Balthazar e deputado Gustavo Tutuca, que declara como patrimônios culturais e materiais do Estado do Rio de Janeiro o curso profissionalizante de técnico de turismo e o curso de guia de turismo do Colégio Antônio Prado. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em segunda discussão, em redação do vencido, projeto de lei 5664A, de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir um calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro de estadual da pessoa transista. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Seus que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Autógrafo. Declaração de voto, senhor presidente. Obrigada. Em primeira discussão, projeto de lei 62919, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no nome do Estado do Rio de Janeiro sobre certames de licitatórios para aquisição de produtos para limpeza e lavagem de veículos de transporte público e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emenda. Defesa do meio ambiente favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. De orçamento favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Sérgio Fernandes e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo o que quer discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução 1316, de 22, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor John Kennedy Pedro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa favorável. Relatou o deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem. É questão de ordem mesmo, não é pela ordem mesmo, não. Está certo, V. Exª. Questão de ordem. Eu queria que V. Exª. Gostei do nome. John Kennedy Pedro. Pois é, usasse aí o nosso regimento interno pela seguinte questão. É o quinto da pauta, não é isso? É. É a primeira da discussão, a única da página B. Mas é o seguinte, a redação do projeto, a redação do projeto, fica concedida a medalha tiradente. Tem que botar artigo primeiro, não tem artigo primeiro e tem o segundo. E o senhor John Kennedy, Kennedy não tem três N's. É a primeira vez que eu vejo... O meu tem dois N's. É, uma palavra com três N's, porque aqui na pauta está com três N's. E o nome do senhor John Kennedy Pedro é John Kennedy Pedro Ferreira Matos. Então é necessário fazer essas correções. Não sei como é que o senhor pode proceder, mas há necessidade. É possível que se faça no autógrafo. Caso contrário, deputado Luiz, faz uma emenda. Faz uma emenda e ele volta na próxima terça-feira, o projeto. Ok? Não havendo o que queira discutir, Encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna a comissão, as comissões. Projeto de resolução 1325 de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, concedida de medalha tiradente, respectivo diploma ao médico doutor Luiz Roberto Tenório. Parecido da comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira... Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Carlos Mink. Presidente André Siciliano, Vossa Excelência conhece há muitos anos o Luiz Tenório. O Luiz Tenório, ele é um médico que já foi presidente do Sindicato dos Médicos, já foi secretário de Saúde de Niterói na gestão do Godofredo Pinto. Está no nosso mandato há muitos e muitos anos, é um veterano, tem mais de 80 anos, continua militando há mais de 80 anos, com mais de 80 anos, e é a pessoa que foi responsável por muitas leis importantes que a gente aprovou sobre saúde do trabalhador, banimento do amianto, do mercúrio, do jato de areia nos estaleiros. Ele implantou em Niterói, presidente André, o médico de família, que foi um sucesso absoluto. Então, várias pessoas aqui, Valdeque, por exemplo, conhece o Tenório há 30 anos. Eliomar Coelho conhece o Luiz Tenório há quantos anos, Eliomar? 50 anos. Então, é uma pessoa merecedora do nosso carinho, da nossa homenagem, tantos anos dedicado à saúde pública, uma pessoa que continua produzindo, vai nas audiências, prepara projetos. É como Eliomar, com o tempo vai ficando que nem a cachaça, vai ficando mais gostoso, mais produtivo, mais incrementado, mais incrementado. Por isso, deputado André, presidente, ele merece realmente toda a nossa homenagem, uma pessoa maravilhosa. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio. Projeto de resolução 1370 de 2022, de autoria dos deputados, brasão Tiago Pampogue, que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao prefeito do município de Belfor Roxo, doutor Wagner dos Santos Carneiro, Vaguinho, presidente regional do Partido União Brasil no estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres da comissão de normas, internas e proposições internas, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio indicação legislativa 418 de 2021, de autoria do deputado Chico Machado, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a descentralização do curso de formação e aperfeiçoamento de praças da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, vai à publicação. Questão de ordem, por favor. Pois não, deputado Valdeque Carneiro. Apenas em referência ao projeto de resolução 1370 de 2022, a bancada do PSB quer conseguir lá o voto abstenção. Voto de abstenção da bancada do PSB, deputado da Renata Souza. Senhora presidenta, por favor, também registrar o voto contrário da bancada do PSOL ao projeto de resolução 1370 de 2020. Muito obrigada. Projeto 1370 de 2022, voto contrário da bancada do PSOL. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação e ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 5553A, de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual das Mulheres Dirigentes Religiosas, independente do segmento religioso que exerça, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de março. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Bacelar, parecer ao projeto de lei 553A, de 2022. Excelentíssima, está bonita aí, deputada. Parabéns. Marta Rocha. Obrigada. Parecer as emendas de plenário, favorável às emendas número 2 e 3, favorável com subemenda, emenda número 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, enfermeira Rejane. Não se encontrando presente, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, favorável ao projeto e contrário a todas as emendas. Em discussão, não havendo... Em votação, foi ao substitutivo apresentado pela CCJ. Os seus que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 5173, de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Mourinho, que cria o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas. De educação, favorável com emendas. De ciência e tecnologia, favorável com emendas. De assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável com... favorável. De economia, indústria e comércio, favorável com emendas. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatórios, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Márcio Pacheco, Noel de Carvalho e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de educação, de ciência e tecnologia, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Excelentíssimo Presidente, o parecer favorável, com subemenda aglutinativa às emendas de número 2, da Comissão de Ciência e Tecnologia e número 1, de plenário. Favorável, com subemenda aglutinativa às emendas número 1, da Comissão de Economia, número 1, da Comissão de Educação, número 1, da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 3, 6 e 13, de plenário. Favorável, com subemenda, emenda número 5, da Comissão de Educação, prejudicadas às emendas de número 3, da Comissão de Ciência e Tecnologia, número 2 e 14, de plenário, pela emenda número 2, da CCJ, número 4, de plenário, pela aprovação da emenda número 1, da Comissão de Educação, número 5, de plenário, pela rejeição da emenda número 2, da Comissão de Educação, número 7, de plenário, pela rejeição da emenda número 4, da Comissão de Educação, número 8 de plenário pela aprovação da emenda número 5 da Comissão de Educação número 9 de plenário pela rejeição da emenda número 6 da Comissão de Educação número 10 de plenário pela rejeição da emenda número 7 da Comissão de Educação número 11 de plenário pela rejeição da emenda 8 da Comissão de Educação número 12 de plenário pela rejeição da emenda número 9 da Comissão de Educação contrário às demais emendas pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas de plenário 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, contrário às demais emendas, mas eu vi que alguns deputados fizeram emendas mexendo na faixa etária do projeto, mudando o recorte, algumas reduzindo de 16 para 15 anos, outras de 35 para 29. Só queria chamar a atenção do deputado Rodrigo Bacelá, presidente da CCJ, eu não vi como é que ficou o parecer final da CCJ, que é o que deve para a votação, é que como o projeto trata de abertura de crédito, abertura de empresa, empregabilidade, a gente tem uma restrição legal no que diz respeito a menores de 16 anos, que só podem trabalhar pela legislação brasileira na condição de aprendiz. Então, manteve 16, então, perfeito, só queria chamar a atenção para isso. Então, o parecer da Comissão de Educação é esse, exarado. Obrigado. Pega a Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Com os ajustes feitos pela CCJ, com a incorporação de duas das três emendas que eu fiz, que uma acabou saindo incorreta, deputada Marta, o parecer aqui da Ciência e Tecnologia vai acompanhar o substitutivo da CCJ. Pela Comissão dos Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosana Félix. Não se encontrando presente, deputado Welton José. Deputado Welton José, para dar parecer pela Comissão de Assuntos da Criança. Boa tarde, presidente. Parecia favorável. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Não se encontrando presente, deputado Valdeque Carneiro. Comissão de Economia acompanha o parecido da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeira e Controle, deputado Márcio Canelo. Não se encontrando presente, deputado Marcos Mille. Não se encontrando presente, deputado Anderson Moraes. Deputado Eliomar Coelho. Pela Comissão de Orçamento. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da CCJ às emendas de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4059, de 2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que assegura ao jovem de família de baixa renda a meia entrada nos eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, promovidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo. De assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Da Comissão de Esporte e Lazer, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Fábio Silva e Léo Vieira. Pendentes de pareceres das Comissões de Cultura, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela Comissão de Cultura, deputado Elio Marco Eri. Senhora Presidenta, eu não só sou favorável ao parecer, como eu quero parabenizar a vossa excelência, porque eu acho que é importantíssimo. As nossas atividades culturais realizadas no nosso Estado, às vezes, precisa até de quem possa assistir. mas há um desejo de parcela expressiva da população que gostaria de assistir. E, realmente, por condições financeiras, isso daí praticamente serve como impedimento. de maneira que assegurar ao jovem de família de baixa renda, a meia entrada é exatamente criar possibilidades dessa pessoa também ter o direito, aquilo que é direito de todos, fundamental, que é exatamente o direito à cultura. pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Nel de Carvalho. Não se encontrando presente, deputado Valdeque Carneiro. Projeto de Lei 4059, de 2018. Deputada Marta Rocha, cumprimentando a vossa excelência que presidia a autora da matéria. No mérito, parecia favorável. O presente projeto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 5522, de 2022, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre Mulheres e da Outras Providências. Pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em Geral, de Saúde, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Rodrigo Bacelar. Estão em que minas. Bem lá em cima. É em cima. Excelentíssima presidente, parecer pela constitucionalidade com emenda a isso. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza, uma vez que a presidente da comissão é autora do projeto. Senhora presidenta, elogiar a iniciativa da deputada enfermeira Rejane, que pretende instituir no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre as Mulheres. É importante dizer, senhora presidenta, que aproximadamente 30% da população, cresceu em 30% da população feminina, em apenas uma década, o número de consumo de álcool pela população feminina. E isso, para nós, é grave demais. Ainda que os dependentes, consumidores dependentes de bebidas alcoólicas continuem sendo os homens, esse é um alerta significativo para as autoridades públicas. E é importante também ressaltar que a ocorrência de depressão em mulheres que consomem álcool excessivamente é de 30% a 40%. Esses dados também demonstram que mulheres que consomem mais gramas de álcool por dia têm maior risco de desenvolver, além de câncer de mama, osteoporose, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, AVC, cirrose, enfim, senhora presidenta, muitas das doenças ligadas a uma situação de uso abusivo de álcool. Então, nesse sentido, é importante também apontar a eficiência de grupos dos alcoólicos anônimos, porque esses encontros com mulheres fazem elas se sentirem mais acolhidas e compartilhar suas vivências e experiências. Então, dessa forma, entendemos a importância social da iniciativa legislativa para a prevenção do alcoolismo entre mulheres, como uma política pública, que deve proteger e garantir não só a dignidade dessa mulher, mas a sua própria saúde. Então, destacamos a importância de afirmar, inclusive, os equipamentos públicos de saúde com foco principal na política que proposta. Então, o nosso parecer é favorável com emenda e, de novo, parabenizando a deputada enfermeira Rejane. Pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em Geral, deputado Daniel Libreirão. Não se encontrando presente, deputado subtenente Bernardo. Não se encontrando presente, deputada Rosane Félix. Não se encontrando presente, deputado Rosenberg Reis. Não se encontrando presente, deputado Rodrigo Amorim. Designo como relator especial, deputada Renata Souza. Parecer favorável, senhora presidenta. Pela Saúde, designa a deputada Mônica Francesco. Favorável com louvor, senhora presidenta. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, designa o deputado Helio Marcoelho. Parecer favorável, presidenta. Perdão, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6158, deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 617, deputada Renata Souza. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 5542, deputada Alana Passos. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6081, de 2022, deputada Alana Passos. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 1931, de 2013, deputado Carlos Mink. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4991, de 2021, deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei 4383, de 2018, que, de deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Um minuto. Declaração de voto solicitada pela deputada Adriana Baltazar. Deputada Renata Souza. Deputado Gustavo Tutuca. Deputada Adriana Baltazar. Presidente, primeiro, um prazer vê-la aí na presidência. Lhe cai muito bem, quem sabe, hein? Bom, presidente, eu queria dizer que eu estou muito feliz hoje com a aprovação desse nosso projeto, considerando, declarando a Escola Estadual de Turismo, o curso de turismo do Colégio Prado Júnior como patrimônio cultural e material da cidade, do Estado do Rio de Janeiro. O ano passado, senhora presidente, eu fui procurada por alunos e coordenadores dessa escola porque o curso estava na ameaça de acabar. Nós fizemos várias reuniões e eu tenho, assim, orgulho, novamente falando, honra, alegria de ter procurado o secretário de Educação, de ter batalhado muito para que esse curso continuasse. e a turma continuou, e eu ainda pleiteei mais uma turma para o curso, já que a escola teria capacidade. Tenho a alegria também de dizer, senhora presidente, que o ano passado eu fiquei sensibilizada quando soube que esse curso, considerado como um dos melhores cursos de turismo do nosso Estado, um curso que é referência, nunca tinha tido, senhora presidente, uma formatura. E eu fui, junto à Fê Comércio, ao presidente Antônio Queiroz, que muito prontamente me atendeu, e realizei, então, a primeira formatura que, em 30 anos, a Escola Prado Júnior teve para os seus alunos. Então, é uma alegria estar aprovando com o meu colega e amigo, deputado Gustavo Tutuca, esse projeto aqui na casa hoje. Muito obrigada, uma salva de palmas para todos os envolvidos. Cumprimentar aqui os alunos do Colégio Estadual Prado Júnior e dizer que vocês chegaram com o seu pleito a essa casa em muito boas mãos, através de uma importante parlamentar que tem se destacado aí no debate de questões relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, como a questão do turismo, e mais ainda, acompanhada pelo deputado Tutuca. Então, sejam bem-vindos a essa casa de lei e parabéns aos autores. Deputada Renata, vou pedir licença para o deputado Gustavo Tutuca fazer suas considerações. Senhora presidente, quero fazer a declaração de voto, meu voto favorável ao projeto que eu sou autor, que declara como patrimônios culturais e materiais do Estado do Rio de Janeiro o curso profissionalizante de técnico de turismo e o curso de guia de turismo do Colégio Antônio Prado Júnior. Quero saudar todos os profissionais, alunos, ex-alunos, funcionários do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, dizer que esse projeto que nós concebemos, presidente, nessa mesa onde a V. Exª está sentada, durante uma sessão solene proposta pela deputada Adriana Baltazar, onde a comoção era enorme, com preocupações com o encerramento desses cursos, e nós, na discussão durante essa sessão solene, chegamos com a nossa assessoria parlamentar à solução de fazer a declaração de patrimônio cultural e material desses cursos. É a preservação de um curso importantíssimo para o turismo do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de ser secretário de Estado de Turismo e ver quantos são ainda os desafios para consolidar o Estado do Rio de Janeiro como esse principal destino turístico do nosso país, um dos principais do mundo, e não é concebível que nós tenhamos desenvolvimento turístico sem formação profissional, sem profissionais de qualidade na ponta. Então, estou muito honrado de ser coautor, junto com a deputada Adriana Baltazar, desse projeto importante para o desenvolvimento econômico e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns a todos os envolvidos. Viva o colégio estadual Antônio Prado Júnior. E queria, presidente, deixar aberto aqui para a coautoria dos colegas, quem quiser assinar o projeto, junto conosco, eu e a deputada Adriana Baltazar, concedemos aí a coautoria para os colegas. Gente, muito obrigado. Viva Antônio Prado Júnior. Bom, desejam a coautoria, a deputada Renata Souza, deputada Mônica Francisco, deputado Flávio Serafini e deputado Valdo Seaz, deputado Egerton José e deputada Marta Rocha. Parabéns e obrigada. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, agradecer aos nossos queridos companheiros, Adriana Baltazar e Gustavo Tutuca, pela coautoria, um projeto tão essencial, que reconhece como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro o curso profissionalizante técnico de turismo e de guia de turismo do Colégio Pá do Júnior. Eu trouxe esse pleito aqui no plenário da Assembleia Legislativa, chamei a atenção da então presidenta da Comissão de Turismo da Casa, porque o curso estava quase acabando, trouxe aqui esse debate, tanto para o grupo da direita como da esquerda. Entendendo a importância de dialogarmos em defesa de um curso tão fundamental. Fizemos reuniões no Colégio Pá do Júnior, inclusive trazendo a oportunidade de uma emenda que aprovamos nessa casa no orçamento do Estado para salvaguardar o curso de turismo do Colégio Pá do Júnior. E mais que isso, senhora presidenta, quando dialogamos com o então secretário de Educação, naquela época, ele disse que desconhecia o fato do curso poder acabar. E nós falamos, como assim? A gente estava finalizando o ano, se a gente não abrisse mais turmas, não teríamos o curso neste ano. Então, foi importantíssima a união, sim, do campo de direita e do campo de esquerda aqui nesta casa para fazer com que a subsistência do curso fosse reconhecida pelo governo do Estado. E mais que isso, senhora presidenta, a nova turma só foi reaberta porque a gente sabe que a demanda apresentada pelo curso de guia de turismo é uma demanda fundamental, é a única instituição pública no Estado do Rio de Janeiro, numa escola pública, a oferecer esse curso, que tem uma qualidade, uma importância enorme para o Estado, para uma cidade vocacionada ao turismo, como é o Rio de Janeiro. Então, parabéns a todos os lutadores e lutadoras da escola Prado Júnior, do curso de guia turístico da escola. Senhora presidenta, também vou aproveitar esse momento para declarar voto e agradecer àqueles e aquelas que votaram favoráveis ao Dia da Pessoa Transista. Um projeto de lei, senhora presidenta, que rememora o dia 6 de junho, a celebração do nascimento de uma grande referência entre as transistas, Idalice Moreira de Bastos, a DAI, pseudônimo com a qual ela foi conhecida. Idalice nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e no dia 6 de junho de 1950, e faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de agosto de 2012. Então, 10 anos depois, essa casa faz justiça a essa, que é a memória de uma mulher preta que trouxe a valorização da estética negra no Brasil e foi vanguarda da instituição em uma abordagem reflexiva, sensível, que ela fundou, inclusive, a organização não governamental institulada Espaço de Estética e Cultura Afro-DAI, que foi reconhecida pela ONU e ensinou um ofício a jovens entre 14 e 21 anos e mulheres em vulnerabilidade, também moradoras de favelas do Rio de Janeiro. Então, senhora presidenta, é importante dizer que, em 10 anos, mais de mil pessoas foram profissionalizadas e pelo menos 30% dessas mulheres ingressaram no mercado do trabalho com ofício apreendidos no Afro-DAI. Então, vale mencionar também a senhora Patrícia da Silva, a Jaci Alves, do Salão Mistura de Tribos, a Michele Souza, do Salão MS Cabelos Étnicos, que são expoentes, senhora presidenta, no reconhecimento das nossas coroas, porque nós, mulheres pretas, temos em nosso cabelo, na massagem que as mães e as outras mulheres fazem, no nosso ori, a oportunidade de sermos cuidadas por outras mulheres. Então, aqui também não poderia deixar de homenagear a querida Jerussa Rosário, a Cíntia Ébano, a Italinara Guedes, a Vitória Luz, o Vinícius Monteiro, Ana Carolina Trindade, Janaína Moura, Jéssica Alves, Larissa Azevedo, e o Agne Rosado. E aí, senhora presidenta, é muito importante dizer, quando nós aprovamos aqui o Dia da Pessoa Transista, estamos trazendo a nossa ancestralidade negra, estamos trazendo a oportunidade de reconhecimento de emprego e renda gerado a partir do cuidado entre as mulheres negras, com as nossas oris, com as nossas coroas. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Saudar aí a aprovação desse projeto tão importante. Nós que entendemos as tranças, não só como objeto de estética, mas ele tem elementos étnicos e de diferenciação étnica muito importantes. Lembrando que as tranças também eram objetos de sobrevivência de diversas etnias que vieram de África para as Américas para guardar os grãos, guardar alimentos e alimentar e suprir as suas gerações. Quero parabenizar o deputado Gustavo Tutuca, a deputada Adriana Baltazar, também pela aprovação desse projeto, entendendo o Estado do Rio de Janeiro com muita vocação para o turismo, mas mais importante do que isso é pensar, deputado Flávio Serafini, no recorte racial, no recorte de classe e de gênero que ocupam as escolas públicas e principalmente os cursos técnicos que V. Exª conhece tão bem e que são vetores de possibilidade de inserção no mercado de trabalho e na garantia da sobrevivência e da subsistência de muitas famílias pobres, de origem humilde. Então, celebrar aí o reconhecimento desse curso tão importante que, com certeza, representa a possibilidade de futuro para muitos e muitas jovens que veem no ensino técnico a possibilidade de acesso mais rápido ao mercado de trabalho, para garantia da sua própria sobrevivência, como garantia de mobilidade, da saída da pobreza. E eu, como presidenta da Comissão do Trabalho, não poderia deixar de celebrar no Estado do Rio de Janeiro, com uma população de mais de 2 milhões de pessoas com fome, de 70% da população desempregada aqui no Estado do Rio de Janeiro, no impacto que isso traz, principalmente para as juventudes, que têm tão poucas possibilidades de acesso ao primeiro emprego, à primeira experiência de trabalho, de acesso ao mercado de trabalho. Então, parabenizar, celebrar a aprovação desse projeto e dizer que a gente fica muito feliz porque o Colégio Prado Júnior é um colégio histórico, minha filha estudou lá no curso regular, no ensino médio. Então, a importância que tem desse reconhecimento, não só para o corpo docente, para o corpo discente, mas para toda a população, toda a população ali daquela escola, toda a sociedade, reconhecendo esse projeto como importante, como patrimônio e material cultural do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Em seguida, deputado Flávio Serafini para a declaração de voto, mas eu vou passar a presidência ao deputado Wecton José, agradecendo aí a todas e todos. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu quero também parabenizar os estudantes, os professores, os gestores do Colégio Estadual Prado Júnior, o deputado Gustavo Tutuca, a deputada Adriana Baltazar, por esse reconhecimento da importância desse curso de turismo para o Estado do Rio de Janeiro. O Colégio Prado Júnior é um colégio extremamente tradicional do nosso Estado. Seu curso de turismo é um curso extremamente importante. Se eu não me engano, o mais antigo curso técnico em turismo do Estado da Rede Pública. A FAETEC também oferta alguns cursos técnicos na área de turismo, mas o curso do Prado Júnior é o mais longevo, é um dos mais importantes. Eu aproveito e tenho essa oportunidade para pedir à Secretaria de Estado de Educação que não promova mudanças no curso sem ouvir a comunidade escolar. A gente já se manifestou com relação a isso, com a Seduc. Os cursos de formação técnica profissional são cursos que formam trabalhadores, jovens, que têm especificidades e às vezes mudanças na matriz curricular, na organização do curso que são feitas com boas intenções, acabam impactando na quantidade de alunos que se formam, na possibilidade desses alunos fazerem as suas diferentes habilitações. Então, além de parabenizar os deputados autores, as quais eu me somo como coautor, o conjunto da comunidade escolar por esse reconhecimento, por garantir a permanência desse curso tão importante, eu aproveito para fazer esse apelo a Seduc que a gente já fez outras vezes para não mudar a matriz curricular, para não mudar a organização do curso sem ouvir a comunidade escolar. Encerrada a ordem do dia, inicia-se o expediente final. Primeira do orador escrito, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Wellington, senhor deputado Elomar, senhor deputado Flávio Serafini, são 16 horas e 45 minutos. Só para demonstrar o que tenho dito, quando amanhã se iniciou, eu estava aqui, não é, deputado Elomar Coelho? E a noite vai cair e nós continuamos a estar aqui, cumprindo nada mais, nada menos que o nosso dever de parlamentar. E entre esses deveres que nos assegura a Constituição, é de fazer o controle externo da administração pública. e entre as funções de controle externo da administração pública, a essencial é fiscalizá-la. E fiscalizá-la através de que? Do orçamento público, da execução do mesmo e das medidas correlatas que acontecem para a execução desse orçamento público. Dito isso, queria informar que exatamente hoje, 4 de agosto, às 13 horas e 39 minutos, protocolamos, senhor presidente, no protocolo que está aqui à minha esquerda, um projeto de decreto legislativo que ainda não recebeu o número, que susta os efeitos do decreto 47978 de 9 de março de 22, que alterou sem aumento de despesas a estrutura organização da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, CEPERJ. Este decreto, senhor presidente, de março, 9 de março de 22, alterou um decreto, alterou não, revogou o decreto de 2010 que definia em linhas gerais a estrutura organizacional da CEPERJ. E este novo decreto, ele, ao ser publicado, ele tem 69 artigos. Quando o decreto saiu, até podíamos imaginar que seria para fortalecer a instituição CEPERJ, que estava totalmente desprestigiada e não cumpria a sua função precípua de ser o nosso mini-BGE, isto é, o nosso Centro Estadual de Estatísticas, porque, deputado Elio Almar só acompanha isso de perto, a CEPERJ de muito, de muitos anos, que não faz concurso público e não tem mais equipe. Tem lá uns funcionários públicos resistentes que tentam dar conta de um recado que cada vez se esvai mais. Dito isso, senhor presidente, a nossa CEPERJ, ponsoante à sua criação, também tinha a função de qualificar, treinar o servidor público e até mesmo de fazer concursos públicos como organizadora contratada pelas mais diversas instituições. E ela foi perdendo essa vocação pelo enfraquecimento da mesma. Então, achamos que esse decreto poderia ter essa intenção e hoje a gente conhece a verdadeira intenção, deputado Elio Almar Coelho, porque esse decreto permitiu que a CEPERJ, fazendo convênios com as mais diversas secretarias, centralizasse em si dezenas de programas e desse curso ao mesmo, de forma atabalhoada, sem cumprir os ditames das leis de licitações e contratos, sem cumprir o princípio da transparência, trabalhando no sistema de informações gerenciais nossa, como bem constatou o deputado Elio Almar Coelho, em relação à cultura, de forma sigilosa, e, pasme, que só, somente, eu consegui encontrar, junto com outros parlamentares, 20 programas que eles estão administrando, 20, que envolvem seis secretarias e duas outras instituições, secretaria da Casa Civil, secretaria de governo, secretaria de esportes, secretaria de trabalho e renda, secretaria de desenvolvimento econômico, e, não está explícito, mas tudo indica também, secretaria de cultura. E duas instituições, a Codim, a Codim, Distrito Industrial, e a Juscerja, que é a junta comercial. Ora, e este decreto, via esses convênios, praticamente esvaziou as funções, muitas funções dessas secretarias. E jamais vi, por decreto, você usurpar funções de secretarias criadas por lei. Aí, senhor presidente, eu, deputada Marta Rocha e deputado Valdeque Carneiro, protocolamos no dia de hoje esse decreto, esse projeto de decreto legislativo. Diz, decreto legislativo, o projeto de decreto legislativo é muito simples, só tem dois artigos. Artigo primeiro, ficam sustados os efeitos do decreto 47978, de 9 de março de 22, que altera, sem aumento de despesas, a estrutura organizacional da CEPERD e da Outras Providências. Artigo segundo, este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Sinado, 4 de agosto de 22, deputados Luiz Paulo, Marta Rocha e Valdeque Carneiro. É claro, o projeto de decreto legislativo é o início. Para assustar os efeitos, o plenário soberano terá que aprovar. Mas o primeiro passo é apresentar o projeto. Mas o projeto está devidamente justificado. Em duas folhas, em duas folhas, que eu faço questão, dentro do meu tempo, e vai dar, de lê-lo. Trata-se de projeto de decreto legislativo que visa assustar os efeitos do decreto 47, 978, de 22, que diz respeito à estrutura organizacional da CEPERD. Consoante a ação civil pública, movida pela sexta promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania, constatou-se que, dois pontos, na época, a proposta de incorporação da Fundação CID, estou voltando à história, baseado no próprio relato do Ministério Público, a incorporação da Fundação CID, a Fundação FESP-RJ, eram duas, e de alteração de denominação para a CEPERD, fundamentou-se a necessidade de reorganização da administração estadual na diminuição dos custos financeiros, que se fundiu duas empresas em uma, duas fundações em uma, bem como o aumento qualitativo e quantitativo dos serviços prestados. E aí sintetizo que tem mais coisas escritas. Para continuar, o Estatuto da Fundação, em seu artigo terceiro do Decreto 42.298 de 2010, esse que foi revogado pelo governador, ele dizia que o Estatuto, ele estabelecia as finalidades da Fundação, que seria, deputado Elomar, a pesquisa, produção, disseminação de informações, educação e prestação de serviços de interesse público, tendo por objetivos preponderantes atuar diretamente no recrutamento, seleção, avaliação e desenvolvimento de recursos humanos dos setores públicos e o aperfeiçoamento das práticas da administração. Entre outros, ocorre que, a partir do segundo semestre de 2021, antes do decreto de março, a CEPERJ passou a adotar um novo perfil de atuação, ocasião que assumiu a execução de diversos projetos referentes à atividade FII de outros órgãos da administração pública, direta e indireta do estante, direta e indireta do Estado, mediante acordos de cooperação. Olha que o decreto que a gente quer acessar os efeitos é de março de 2022. A CEPERJ já tinha se desviado das suas funções no segundo semestre de 2021. Tal mudança de perfil do CEPERJ viria a ser formalizada por o decreto que nós queremos sustar, o 47.978 de 2022. Dito isso, senhor presidente, o artigo quinto, o artigo quinto deste decreto abre em dois incisos o nove e o dez a CEPERJ para fazer o que ela quiser entender conveniada com as mais diversas secretarias. O inciso do artigo quinto do inciso dez diz que ela pode prospectar, apoiar, fomentar e disseminar soluções inovadoras no setor público por meio de projetos de experimentação no âmbito da administração pública direta e indireta. O dez diz que ela pode monitorar e executar programas e projetos de cooperação entre órgãos integrantes da administração público-estadual para a consecução de suas finalidades institucionais e alcance de metas estratégicas do governo do Estado. Isto é, primeiro você fez o desvio de finalidade da fundação, depois você, seis meses depois, você edita um decreto para corrigir os desvios de finalidade. Dito isso, senhor presidente, a CEPERJ começou a ficar totalmente incontrolável. Tanto é que o nosso Tribunal de Contas do Estado, o TCE, RJ, no processo 102.759-0 de 22, verificou que não havia identificação de pessoas físicas remuneradas pela CEPERJ e porque sequer essas pessoas físicas constam do sistema informadiçado do controle de despesa pública do Estado, o CAFRJ. Segundo o Tribunal de Contas, ao analisar as despesas do projeto esporte presente, quem configura como favorecido nas ordens bancárias emitidas pela Fundação é um credor genérico. Não diz quem é um credor genérico. De modo que não se pode acessar sequer o nome das pessoas contratadas para a execução dos projetos, sequer os nomes. O que viola, evidentemente, o artigo 37 da Constituição Federal. Acrescenta ainda, senhor presidente, que as contratações da CEPERJ, função de tal decreto que nós queremos fazer assustar os efeitos, expandiu sem lei as suas atribuições, usurpando as competências de outras secretarias do Estado criadas por lei específica. Além disso, senhor presidente, estou chegando ao final. A atual gestão da CEPERJ, respaldada em tal decreto, está afrontando o novo regime de recuperação fiscal, que foi homologado em 22 de 6 de 22, para vigorar de 30 de 6 de 22, que já passou, 30 de junho, até 30 de 6 de 2031, consoante os ditames da Lei Complementar Federal 159 de 2017. E essa Lei Complementar Federal, 159 de 2017, deputado Eleomar Coelho, impossibilita que tais contratações possam ocorrer. Isso está escrito no inciso primeiro, combinado com o inciso 11, ambos do artigo oitavo da Lei Complementar Federal 159 de 17, que é a Lei do Regime de Recuperação Fiscal. E, no caso do descumprimento, se persistir, deputado Flávio, por dois anos consecutivos, o Estado pode ser glosado e sair do regime, consoante o que está previsto como punição no inciso primeiro do artigo 13 da Lei Complementar 159 de 17. e transcrevo os artigos que não vou lê-los. Porque aí, concluo, senhor presidente, é muito triste quando esta casa recebe um projeto de um parlamentar ou até um projeto executivo que a casa emenda para aperfeiçoar um plano de cargos e salários ou para pagar um vale alimentação ou a correção monetária, chegam os paraceristas e dizem assim, isto afronta o regime de recuperação fiscal. Afronta porque é a favor do servidor público. Quando se trata de 18 mil contratações que afronta que afronta a Constituição Federal, que afronta a legislação infraconstitucional, que afronta o regime de recuperação fiscal, ninguém vem fazer o contraditório e dizer que não afronta. Então, senhor presidente, nós continuaremos com o nosso mistério delegado pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro e delegado por um segmento da população fluminense, visto que o nosso mandato se estende até 1º de fevereiro de 2023, continuaremos como membros do Poder Legislativo a fazer o controle externo da administração pública, fiscalizá-lo, no como caso estamos atuando neste trágico evento das contratações irregulares e sem transparência da CEPERG. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador a falar deputada Alana Passos, deputado Eleomar Coelho. Obrigado. Ilustríssimo deputado Elton José, que preside os trabalhos deste expediente final da sessão do dia de hoje, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que nos assistem pela TV ALEG, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu escrevi exatamente para tratar um pouco dessa questão que foi tratada hoje já em plenário, nobre deputado. E agora, pela intervenção do nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um conjunto, afirmo eu, de aberrações que nós estamos assistindo e vendo diariamente comentados pela mídia e que eu acho esta casa já devia estar adotando um outro tipo de procedimento. nós deveríamos estar exigindo do governo do estado do Rio de Janeiro explicações que se não fossem, não forem dadas de forma verdadeira, quer dizer, se partir exatamente para um impeachment. É isso. Ninguém utilizou ainda hoje esse tipo de atividade que nós deveríamos estar exercendo. porque a nossa atividade é claro, as duas funções principais do legislativo que é primeiro trabalhar a construção de legislações de leis, ou seja, elaboração legislativa e segundo a fiscalização. Mas isso não impede de forma alguma que nós estejamos antenados ou plugados na realidade nossa e tecer considerações e inclusive indicações ser feitas por esta casa na medida que seja, tenha como objetivo corrigir desvio de rumos da administração do Estado do Rio de Janeiro através do governo que exerce atualmente ou que exerce exatamente essa atividade. Eu tenho, nobre deputado do Hélio, eu tenho muitos anos de parlamento e eu vou dizer para a vossa excelência, eu nunca vi um cambalacho tão grande como esse que nós estamos assistindo. Quer dizer, a forma como o governo está rasgando o dinheiro que é do Estado do Rio de Janeiro rasgando o dinheiro que está fazendo tanta falta a melhoria da condição de vida do povo fluminense, isso daí nós não podemos de forma alguma ficar calado e ficar quieto. Não podemos. Nós temos que realmente ir, eu acho, as vias de fatos. Hoje, por exemplo, este... Porque o que acontece é o seguinte, ontem, veja bem, ontem, até ontem, por exemplo, eu tinha a seguinte informação, interrupção está sendo feita, ou está sendo feita não, há uma decisão da 15ª vara pública de fazenda que determina através de um pedido de tutela de urgência do Ministério Público do Rio de Janeiro a interrupção das contratações de pagamento secreto. Novo deputado Paulo Serafini, isto aqui é uma informação de ontem. Agora, ontem, quem assistiu, por exemplo, a RJTV, dois, está lá o governo dizendo o seguinte, nós vamos continuar fazendo o que fizemos até agora e acabou, pronto. Não pode, não pode. Ele não é dono deste dinheiro, este dinheiro é do povo, é da população. Você, de repente, gastar o dinheiro da forma como está sendo gasto, nós não podemos de forma alguma demitir isto como uma coisa que seja de interesse. 226,5 milhões pagos na boca do caixa só em 2022 e sem nenhum controle, sem nenhuma transparência, através do que se chama pagamentos, folha secreta, através de um código secreto, o que é isto? Não pode, de forma alguma, acontecer, nem existir. Ah, esta casa aqui, no seu conjunto, tem que dar resposta para a sociedade que aí está. de repente 17 mil cargos e aí sem controle e a gente sabendo que inclusive está vendo a manipulação desses cargos para favorecer candidaturas que estão postas aí para reeleições. O que é isso? Nunca se viu, nunca se viu nesta dimensão e que realmente isto não pode continuar. Mas é o governo afirmar que vai continuar baseado em que? Fundamentado em que? Quer dizer, realmente é uma coisa que a gente fica, não estamos por acaso vivendo num verdadeiro estado de anomia? Eu acho que não. Não estamos ainda vivendo num estado de anomia. E nós temos que dar satisfações. As instituições, legislativo, judiciário, estão começando a se movimentar, a se mobilizar e nós temos que impedir. E não é só impedir, não. É buscar, identificar as responsabilidades de quem cometeu todos esses desarranjos, esses absurdos, essas ações imorais cometidas até agora pelo governo. Cláudio Castro é isso aí. Temos que fazer isso daí. Não podemos de forma alguma vacilar. Entendeu? lamento profundamente que isso esteja acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, esta derrama de dinheiro que a gente não está sabendo com que finalidade, qual o objetivo, porque trata-se de uma coisa secreta, amparado por um código secreto, mais a forma como este dinheiro está sendo pago na boca do caixa, realmente nós não podemos. E aí é claro, cargos fantasmas, indicações políticas, isso aí caracteriza o que está acontecendo, o maior escândalo. O escândalo. isso chama-se verdadeiro cambalacho, cambalacho em política, é isto, é esse tipo de ação de governo de forma irresponsável, é esse tipo de ação do governo sem nenhum compromisso com a verdade e que ninguém sabe, nenhuma justificativa a respaldar ou dá-lhe a esta condição para sim exercer, para sim trabalhar, para sim administrar o governo do estado do Rio de Janeiro. E é claro, quando a gente, veja bem, é só a gente fazer uma observação da análise que a gente faz ano a ano em determinados recursos aportados em política. Por exemplo, vamos pegar aqui Casa do Trabalhador, 80 milhões, só agora. Vamos ver. Em 2020, o orçamento do CPEJ, CPEJ, 2020, 21,2 milhões. 2021, 127 milhões. E agora, em 2020, 508 milhões. E desses 508 milhões, a gente identifica que quase 50%, hoje, quase 50%, vem do dinheiro da venda da CEDAI. Ora, veja bem, aquela CEDAI, que era uma das únicas empresas que dava lucro no Estado do Rio de Janeiro. E que nós, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e nobre deputado Flávio Serafini, a gente brigou aqui nesta Casa, no bom debate parlamentar, exatamente para que a imoralidade desta venda não acontecesse. E aconteceu porque olha o dinheiro onde é que está sendo gasto. Olha onde é que está sendo gasto esse dinheiro. quer dizer, então não é de forma alguma no sentido de tentar melhorar a condição de vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a forma como estes recursos secretos estão acontecendo no nosso Estado, realmente, às vezes, eu fico imaginando, as pessoas não têm a mínima noção do que acontece na vida do povo fluminense fora desta Casa. Hoje mesmo eu ouvi a reclamação, o litro de leite era três reais, custa agora seis. Seis, olha, dobrou. Quem vai ao supermercado, o óleo, há dois, três meses atrás, era cinco, seis reais, agora é doze, treze, quatorze. Quer dizer, esta casa parece que não vai em uma feira, não frequenta, esta casa não vai no supermercado, exatamente para acompanhar a evolução destes aumentos absurdos e que deixa exatamente aquela população que vive de um salário que já é miserável, que passa a ficar mais miserável ainda a vida dessas pessoas. e não é isto o que cabe a nós como função. Nós aqui defendemos exatamente vida digna para todos e para todas. É isto que esta casa tem como compromisso, como função e como dever e, portanto, deva ser cumprido. Então, nós não podemos de forma alguma fazer vista grossa a estes desmandos que é esta dinheirama que está sendo colocado aí de forma secreta no bolso exatamente de quem não merece ter um tostão deste dinheiro. Esta que é a verdade. Então, senhor presidente, eu acho que a nós, nosso mandato, a gente, eu sou presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, tenho acompanhado junto com os meus pares lá na comissão tudo aquilo que significa atividade colocada em prática pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. De maneira que a gente está acompanhando e quando a gente tem identificado alguma coisa que nos levanta a suspeita de irregularidade, a gente tenta entrar em contato com a Secretaria exatamente buscando esclarecimentos a respeito do que é aquilo que está em suspeição. Neste sentido, em relação a isto que eu estou colocando aqui, então, de repente, a gente começou a deparar com coisas que a gente achava, no mínimo, esquisitas. Então, informações sobre cargos secretos, atos sem nenhuma publicidade, erros dos lançamentos de desempenho e uma discrepância entre plano de trabalho e valores pagos ao programa. Pois bem, por conta disto, nós, no dia 5 de julho, nós já buscamos uma informação CPEG. Fizemos 5 de julho, no recesso. No recesso, a gente estava trabalhando. Fizemos exatamente esse tipo de trabalho. Depois, 15, fizemos também outro, buscando. 18 de julho, solicitamos informações, ou seja, nós enviamos informações para CPEG, para a Secretaria de Cultura e também oficiamos o Tribunal de Contas do Estado. E não nenhuma resposta nos foi dada. É obrigação, é prerrogativa nossa fazer requerimento de informações e receber as respostas aos requerimentos de informações. Nós não tivemos nenhuma resposta a esses requerimentos. Então, é claro, depois a gente começa a aprofundar, analisar, pesquisar, e aí começamos a descobrir exatamente esses absurdos que eu enumerei aqui. Senhor presidente, eram estas considerações que eu gostaria de fazer e a semana que vem devo com certeza continuar a fazer as minhas colocações e emitir as minhas opiniões a respeito se providências não... Não é providência, providência não, é um paradeiro, se não houver um paradeiro exatamente nessa gastança de forma totalmente responsável que está acontecendo e quando acontece beneficia meia dúzia de quatro e leva para a miséria aumentando a condição exatamente devida da população mais necessitada desse estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo orador a falar deputado Flávio Serafim Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho à tribuna para discutir esse escândalo que é o gasto de mais de 400 milhões de reais na contratação de supostos funcionários para desenvolver supostos projetos através da Fundação Ceperge. É inadmissível que o dinheiro público seja queimado sem nenhuma transparência como está sendo feito pelo governo Cláudio Castro. Hoje a gente viu o líder do governo falar aqui na casa que projetos vão ser interrompidos, que é um absurdo julgar e condenar sem garantir o direito à defesa. A gente está falando da administração pública não dá para o governador imaginar que vai modificar a regulamentação da Fundação Ceperge para permitir que a Fundação Ceperge passe a fazer contratos temporários o que não era uma função sua que vai fazer dezenas de milhares de contratos temporários sem sequer haver processo seletivo que isso vai ser distribuído entre apadrinhados políticos e que ninguém vai fazer nada. A mentira contada uma vez pode não ser percebida. O mal feito feito uma vez pode não ser percebido. Agora, uma prática administrativa que envolve centenas de milhões de reais dezenas de milhares de pessoas obviamente em algum momento esses indícios iam aparecer. Para mim esses indícios apareceram através de um telefonema de um bancário que me ligou e me falou a minha agência está lotada não para de vir gente aqui receber dinheiro na boca do caixa do governo do estado. A gente pergunta para as pessoas o que elas fazem e as pessoas não sabem responder. Eu peguei aquela informação comecei a apurar. Depois veio começou a circular a denúncia a história de que o governador estava distribuindo para deputados prefeitos que o apoiavam vereadores de diferentes cidades o direito de indicar equipes em projeto esportivo e em projeto da Secretaria de Trabalho. Na sequência começa a importante investigação primeiro do jornalista Rubens Berta e depois de outros canais de comunicação. mostrando como de fato o que estava em curso era um dos maiores aparelhamentos da máquina pública que o estado do Rio de Janeiro já viu. Em poucos meses o orçamento do CEPERD se multiplicou por 25. Tudo destinado a contratação de pessoal para trabalhar em projetos que ninguém sabe onde funcionam. Não estão acessíveis em nenhum veículo. Não está no portal da transparência não está no portal do CEPERD não está no portal das secretarias que desenvolvem os projetos não está lá na Secretaria de Trabalho quem trabalha na Secretaria de Trabalho através do projeto CEPERD não está na Secretaria de Esportes não está na Secretaria de Educação é dinheiro público que está sendo queimado por isso a gente quando pegou logo a primeira reportagem do Rubens Berta não hesitou e fez uma denúncia ao Ministério Público para que o Ministério Público aprofundasse as investigações e tomasse as medidas cabíveis o Ministério Público realizou uma investigação durante cerca de duas semanas e moveu uma ação civil pública que no dia de ontem levou uma decisão judicial suspendendo os projetos não os projetos não estão suspensos o que está suspenso é pagamento sem transparência é ter uma folha com 25 mil pessoas recebendo dinheiro sem ninguém saber onde essas 25 mil pessoas recebem o que está suspenso não é o pagamento dessas pessoas é o pagamento sem transparência e com essa prática de dinheiro na boca do caixa que segundo diversos relatos estavam culminando em prática onde pessoas que indicavam essas pessoas para trabalharem na Fundação Cepers iam lá e se apropriavam de parte do dinheiro delas isso é um absurdo isso é a pessoa se apropriar do dinheiro do outro se a pessoa realmente trabalhou ou se apropriar do dinheiro público se quem está ali recebendo não trabalhou e é um laranja são formas de corrupção inaceitáveis que significam o que? significam a disputa da poupança pública eu quero que o dinheiro do estado do Rio de Janeiro seja investido em programas sociais para enfrentar a fome e a pobreza eu estou há sete meses lutando para que o secretário de estado de educação garanta um valor repassado para as escolas na alimentação escolar que dê para pagar a comida dos estudantes hoje o diretor de uma escola recebe para garantir duas refeições por dia para cada aluno um real e doze centavos sabe o que está acontecendo quando toca o sinal que os alunos vão descer para a refeição eles correm eles correm porque sabem que quem demorar para chegar pode não ter fruta e aquela pode ser a única fruta do dia que aquele aluno vai comer eles correm porque sabem que quem ficar no final da fila pode acabar a carne e ter que comer ovo mexido e comer todo dia todo dia a mesma prática porque o dinheiro não dá para comprar merenda não dá para garantir alimentação se o aluno não correr ele vai comer todo dia ovo mexido isso porque os diretores de escola estão ralando muito para garantir que não falte pelo menos alguma comida e 60 milhões da educação vão ser destinados para o CEPERD para ir para esses projetos isso é inaceitável isso é inaceitável essa é a cara desse governo Cláudio Castro tem 14 partidos coligados por quê? porque transformou o estado do Rio de Janeiro num aparelho político eleitoral onde só através da fundação CEPERD são 25 mil cargos sem processo seletivo sem transparência e com pagamento na boca do caixa isso é absolutamente inaceitável nós vamos continuar combatendo isso o Ministério Público está de parabéns se por acaso algum desses projetos existir porque é possível que exista não na proporção do que está acontecendo do que está sendo pago da quantidade de funcionários mas é possível que exista a gente sabe que existem alguns projetos da Secretaria de Trabalho a gente sabe que existem alguns projetos esportivos quem está participando desse projeto ou trabalhando ou sendo atendido entenda que se ele for interrompido nesse momento é por responsabilidade única e exclusiva do governador Cláudio Castro que montou esse projeto sem dar transparência que montou esse projeto fazendo uma contratação de uma forma irregular que voltou a fazer pagamento na boca do caixa vocês imaginem 25 mil pessoas recebendo dinheiro todo início de mês na boca do caixa salários que variam de 10 12 mil reais chegam aos trabalhos dos coordenadores dos supervisores nós estamos falando de seis meses de mais de 250 milhões de reais distribuídos na boca do caixa se esses projetos existirem e forem interrompidos em algum lugar é porque o governador fez errado e porque o governador usou uma política que poderia ser boa para a população para fazer um esquema de aparelhamento do estado com milhares de pessoas sendo nomeadas sem processo seletivo que garante impessoalidade sem transparência e com pagamento na boca do caixa não havendo mais orador escrito a presidência encerra o expediente final boa tarde a presidência a presidência a presidência a presidência Obrigado.